O governo internacional e as movimentações de grandes atores como os Estados Unidos. O país planeja enviar mais de 320 milhões de dólares em bombas de precisão para Israel. O anúncio foi feito pelo presidente Joe Biden. É o Michel Gavendo quem vai trazer para a gente mais detalhes. Ele está conosco ao vivo, direto de Israel. Oi, Michel. Oi, Carol. Sim, esse pacote de ajuda de 320 milhões de dólares envolve mísseis de alta precisão dos Estados Unidos que serão transferidos para Israel. Isso é parte também do esforço norte-americano de forçar Israel ou de fazer pressão sobre Israel para minimizar as mortes de civis na faixa de Gaza, porque esses mísseis teriam a capacidade de atingir alvos específicos bem localizados e sem atingir regiões ao redor onde haveriam civis. Então, nessa guerra, seria mais uma arma nova entrando nessa guerra. A gente já viu aí também um morteiro novo que Israel está usando na faixa de Gaza, que ele é lançado por tanques e depois ele é teleguiado também para atingir alvos específicos. Uma outra arma nova usada por Israel é um sistema de interceptação de mísseis de longo alcance. Ele funciona na mesma maneira que o domo de ferro, mas ele tem a capacidade de atingir mísseis em alturas mais altas. E a gente viu isso acontecendo em mísseis disparados do Iêmen em direção a Israel, mísseis de cruzeiro, porque o Iêmen fica a mais de 2 mil quilômetros de Israel. Israel usou esse sistema novo de interceptação pela primeira vez e conseguiu, segundo os israelenses, destruir os mísseis em alta, já na atmosfera, em altitude muito alta. Então, são novas armas que estão sendo usadas nesse conflito. Agora, esse anúncio de novos mísseis de alta precisão dos Estados Unidos que irão ser transferidos para Israel. Israel tem uma indústria bélica que dá de lucro ao país cerca de 4 bilhões de dólares por ano, Carol.